Muito bem, meus queridos do canal Tiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos a mais um editorial aqui sobre o caso Adélio Bispo, pois é, as coisas não param de acontecer, vocês aí do outro lado interagindo, mandando os comentários, me mandando links e mais links para eu apurar as verdades aqui e eu vou te falar a verdade, eu estou adorando, porque é o caso que mudou a política brasileira, existe uma política antes da facada em Jair Messias Bolsonaro e uma política depois da facada em Jair Messias Bolsonaro, a gente acompanhou aí documentários, trouxemos jornalistas envolvidos no documentário que fala que a facada não é verdadeira, é falsa, trouxemos o Pavinato também, que fala que é um absurdo falar que a facada é falsa, a barriga do Bolsonaro hoje é dividida em duas partes, parece um melão cortado no meio, então a gente vem recebendo esses links e o último link que eu recebi dá conta de uma verdadeira bomba, uma bomba que fala que Adélio Bispo teria uma recompensa de 500 mil reais caso executasse o plano de assassinar Jair Messias Bolsonaro com sucesso no dia 6 de setembro de 2018. Quem fala isso não é nenhum jornalista, não é nenhum curioso, não é nenhum transeunte, como gostam de dizer, é simplesmente um vizinho de cela de Adélio Bispo de Oliveira, e você vai ver tudo isso comigo, mas antes eu peço que você, se chegou agora, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu gostei para outras pessoas ficarem mais próximas da verdade do que aconteceu naquele fatídico dia 6 de setembro de 2018 com a nossa política, e claro, deixe o seu comentário, me diga de onde você está assistindo, escreva, eu quero saber a verdade sobre a facada em Bolsonaro, tá? Vamos lá, ver o que aconteceu, saiu aqui no jornal, deixa eu colocar em tela cheia que fica melhor para a gente ler aqui, certo? Apoimento do vizinho aqui, o jornal Cidade Online, é um veículo pouco conhecido, eu mesmo não conhecia, entrei na página, e aí tive acesso a essa reportagem aqui com a foto do iraniano Farhad Marvizi, vizinho de cela de Adélio Bispo, autor de uma carta dirigida ao presidente Jair Messias Bolsonaro, onde dizia que possuía informações inéditas sobre o atentado ocorrido em 6 de setembro de 2018, em juiz de fora, prestou depoimento à Polícia Federal. O iraniano relatou que começou a se aproximar de Adélio em março deste ano, ele garante que o autor do atentado contra Bolsonaro lhe revelou o nome do mandante do crime, olha isso, Farhad também adiantou que Adélio faz parte de uma facção criminosa que receberia 500 mil como pagamento pela prática do crime, ele agora quer negociar, revela tudo que sabe, inclusive o nome do mandante, em troca do perdão judicial. Por outro lado, o criminoso Adélio avisou que quer trocar de advogado, não confia mais naqueles que possivelmente foram contratados pelo suposto mandante. Aí é uma matéria curtinha, tá aí na tela Jornal da Cidade, você tá vendo, e aí nós encontramos uma matéria completa a respeito disso daqui, e eu vou falar pra vocês também quem que é o iraniano, tá? Antes de você entender toda a situação, o iraniano é um acusado de mandar matar o auditor fiscal, um auditor fiscal, e foi condenado por 20 anos lá no Ceará, ele tava no Ceará, essa é uma matéria do UOL, que vai estar aqui na tela com vocês, pra vocês entenderem quem é que tá falando, que sabe tudo a respeito do Adélio Bispo, tá? Essa aqui é curtinha, só pra vocês saberem quem é o Farhad. O tribunal do júri acatou a denúncia feita pelo MPF, Ministério Público Federal, e condenou a 20 anos de prisão em regime fechado o empresário iraniano Farhad Marvizzi. Deixa eu deixar maior pra vocês aqui, que eu acho que foi um pouco mais confortável nos 150%, né? Agora sim, todo mundo lendo comigo aí. 20 anos de prisão, regime fechado, empresário iraniano Farhad Marvizzi, de 50 anos, conhecido como Tony, tá? Ele tá hoje com 62 anos. Por tentativa de assassinato, a decisão foi anunciada no final da noite de terça-feira, dia 23, juiz Danilo Fontenelle de Sampaio, da 11ª Vara Federal. Marvizzi é acusado de ser o mandante da tentativa de assassinato contra o então chefe da divisão de repressão ao contrabando e descaminho da Receita Federal, Jesus Ferreira. O crime aconteceu em 2008, lá em Fortaleza. Então esse é o vizinho de cela que tá falando que sabe tudo em relação ao Adélio Bispo. Vamos lá rapidamente, pra não ficar uma matéria muito estendida, porque aqui tem depoimentos exclusivos, depoimentos contundentes e depoimentos inéditos. Eu não tinha visto esse tipo de fala, não tinha vindo à tona. Então agradeço demais você que mandou pra mim o link pra poder repercutir aqui no canal. A gente começou com essa questão do Adélio e estamos bem mergulhados nessa questão de descobrir o que realmente aconteceu. Essa daqui é a matéria da revista Cruzoé, revista online. A testemunha fala e quer negociar. Tá todo mundo vendo bem aí? Matéria é do Matheus Coutinho. Vizinho de Adélio Bispo na cadeia, o iraniano que escreveu a Jair Bolsonaro dizendo ter informações inéditas sobre o atentado. O juiz de fora depõe a polícia e afirma que só revela o que sabe se ganhar o perdão judicial do presidente. Só que é um problema. Ele é visto como um sujeito inconfiável e mentiroso. E eu já vou trazer pra você uma contextualização que você só vai ver aqui comigo no finalzinho da live, tá? Como mostrou a Cruzoé em outubro, por ordem de Jair Bolsonaro, os órgãos de inteligência do governo têm despendido esforços para transformar em questão de Estado a investigação sobre o ataque à faca sofrido pelo presidente durante as eleições do ano passado. Matéria logo na sequência da facada, tá? O próprio Bolsonaro chegou a divulgar em 6 de outubro um vídeo na internet afirmando que recebeu uma carta de um vizinho de cela do autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, que teria pistas sobre o suposto mandante da facada. Há pouco menos de um mês, revelamos que o autor da carta é o iraniano Farhad Marvizzi, apelidado de Tony e condenado por encomendar o assassinato de um auditor da Receita. Marvizzi é um velho conhecido das autoridades por seus relatos pouco críveis e pelo hábito de escrever para autoridades e personalidades que vão de Donald Trump a Silvio Santos. Já preso em 2014, ele denunciou um suposto plano do primeiro comando da capital para sequestrar o ex-marido da então presidente Dilma Rousseff. Por causa do relato, a PF chegou a reforçar a proteção do ex-marido de Dilma por sete dias. Depois concluiu que o suposto plano nunca existiu. O histórico do iraniano, porém, não impediu o governo de reunir esforços e empregar recursos para averiguar uma nova e igualmente explosiva revelação feita por ele. Nesta quinta-feira, o delegado encarregado da investigação do atentado Rodrigo Moraes Fernandes viajou de Belo Horizonte a Campo Grande para ouvir. Cruzué teve acesso ao depoimento no qual Marvizzi apresenta uma proposta surreal. Ele diz que sabe o nome do suposto mandante do atentado a Bolsonaro e que poderia revelar ainda a qual facção criminosa dela estaria ligada. Mas só conta se conseguir do próprio presidente da República o perdão judicial pelos seus crimes e a garantia de que poderá deixar Brasília rumo a Israel. Deixar o Brasil, no caso, né? Rumo a Israel ou aos Estados Unidos onde residem seus familiares. Sim, um preso que cumpre penas que somadas superam 30 anos, além de homicídio, ele foi condenado também por descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E chegou a ser investigado até por suspeita de envolvimento com terrorismo, agora quer a confiança e o beneplácito do presidente. Esse aqui é o delegado, né? O Rodrigo Moraes tomou os depoimentos do iraniano aí. Ao delegado Marvise contou, vamos ver o que ele contou, né? Ao delegado Marvise contou que teria se aproximado de Adélio em abril e obtido dele informações inéditas sobre o atentado. Algo que sustenta poderia mudar os rumos da investigação. O iraniano afirmou ter descoberto que Adélio seria ligado a uma facção e que, além disso, lhe teria revelado o nome do mandante do crime e o nome de uma outra pessoa que supostamente o informou sobre a presença de Bolsonaro em um ato de campanha em juízes de fora. Os dois seriam políticos, segundo o relato. O ataque de Adélio só teria ocorrido após uma promessa de pagamento de 500 mil reais para matar o doutor Jair. Sem um acordo com o presidente, ele não revela quem teria feito a promessa. Para completar, Marvise disse... Marvise disse é bom. Marvise disse que várias pessoas... Na verdade, o Marvise, pelo que eu sei, é com S. Está equivocado isso aqui. Para completar, Marvise disse que várias pessoas da mesma facção a qual Adélio seria ligado foram a juiz de fora e deram cobertura para o atentado, informando, inclusive, a hora em que Bolsonaro estaria exposto. Há mais de um ano destrinchando o caso e baseado nos vários vídeos do momento do atentado que não mostram ninguém ajudando Adélio no dia, o delegado Moraes quis saber, então, o que o iraniano teria de concreto para confirmar a sua versão. O termo de depoimento obtido por Croso é registro o seguinte. Perguntado ao depoente se tem algum dado concreto que possa dar o mínimo de credibilidade aos fatos que está narrando, principalmente em relação à participação de políticos e de facção no atentado em que foi vítima, o presidente Jair Bolsonaro afirma que não irá dizer mais nada, nenhum dado concreto, pois teme ser morto. Marvise contou que, além de escrever para o próprio presidente, mandou também cartas sobre o suposto mandante do atentado para o vice Hamilton Mourão, para o procurador-geral da República Augusto Aras e também para o deputado federal Marcos Feliciano, para o ministro da Economia Paulo Guedes e até para o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta na ocasião. Em nenhuma delas ele chegou a mencionar os nomes dos outros supostos envolvidos no crime. Marvise ficou detido por cerca de um mês em uma cela vizinha Adélio Bispo na ala médica da Penitenciária Federal de Campo Grande. Adélio foi transferido para essa ala no dia 30 de abril, quase dois meses depois de ser apresentado à justiça. O laudo dos peritos oficiais atestando que ele sofre de transtorno delirante permanente. Marvise tem problemas decorrentes de má formação congênita, utiliza uma bolsa para urinar e precisa de manutenção constante, por isso costuma ficar na ala médica. Ao perceber de quem estava próximo, o iraniano viu uma oportunidade para se aproximar e quem sabe conseguir alguma informação que pudesse lhe garantir algum benefício na justiça onde ainda responde a vários processos criminais. Meu, que prison break isso aqui, hein? Para quem não assistiu a série Prison Break, assista, vale muito a pena, parece história do prison break. Para puxar a conversa a fim de obter informação, o depoente disse a Adélio Bispo que tinha um advogado muito influente em Minas Gerais chamado Dr. Joaquim José Miranda Jr., que seria ex-corregedor ex-corregedor geral do DPEM, que poderia ajudá-lo, que esclarece que era apenas uma mentira dita com o propósito de buscar informações da parte de Adélio Bispo, né? Então, ele joga o verde para colher o maduro. Registraram os policiais. Indagado se o autor da facada ali teria contado se mais alguém participou do ataque, o iraniano respondeu que Adélio Bispo teria dito pertencer a uma facção criminosa e que Adélio teria dito o nome da facção ao que o depoente, mentindo para buscar confiança, disse também pertencer à mesma facção. Então, ah, eu sou daquele lá. Ah, eu também sou, né? Para ficar mais íntimo. Que o depoente se recusa a informar o nome da facção, pois teme por sua segurança. Depois emendou que Adélio Bispo teria dito o nome do mandante, bem como o nome da pessoa que falou a hora e a data em que Jair Bolsonaro estaria em Minas Gerais. Que o depoente também se recusa a fornecer esses nomes, pois teme sua segurança. É a partir daí que o depoimento passa a ganhar contornos insólitos. Mesmo se recusando a informar quem seria o suposto mandante e a pessoa que teria informado Adélio sobre a ida de Bolsonaro a juiz de fora, Marvise afirma que conhece os dois apenas da televisão. São pessoas da alta sociedade, não pertencentes a facções e que possuem muita influência, pois são políticos, afirmou. Depois ele reiterou que há uma facção criminosa da qual participa Adélio Bispo que também está por trás do crime de que foi vítima o presidente Jair Messias Bolsonaro. É nesse exato momento que Marvise afirma que mesmo temendo por sua segurança pode contar tudo o que ouviu de Adélio, inclusive mostrando supostas provas se Bolsonaro autorizar seu perdão judicial. Há alguma garantia de que as informações são verídicas? Ele mesmo diz, irá dizer tudo o que foi dito por Adélio Bispo, inclusive os nomes, dando garantia de que é tudo verdade e que teria provas. Que perguntado como faria essas provas esclareceu que há muitas mensagens no computador de Adélio Bispo e áudios em seu celular, seus celulares no caso, que a gente já sabe que são três, apreendidos e que não foram localizados até agora, mas que tem possibilidade de haver mensagens de uma pessoa mencionada por Adélio Bispo nesses equipamentos. O preso diz que há 99% de chances de a polícia encontrar mensagens capazes de elucidar o atentado nos equipamentos a partir do nome que ele estaria guardando em segredo. Afirmou ainda que Adélio ainda não abriu a boca para acusar a participação de outras pessoas por medo da facção a qual ele pertenceria. O próprio Adélio foi ouvido mais uma vez pelo delegado da Polícia Federal, chegou a ouvir uma oferta de delação premiada, mas disse não ter nada a acrescentar em relação ao que já afirmou nos depoimentos anteriores sobre a participação de outras pessoas no atentado. Ele sustenta que agiu sozinho. E a gente já tem algumas teorias aqui a respeito disso e de pessoas que trazem também essas ideias. Dessa vez o esfaqueador de Bolsonaro afirmou que desistiu de matar o atual presidente e seu antecessor Michel Temer antes ele afirmara que quando deixasse a cadeira iria assassinar os dois. Também disse que finalmente desistiu de lutar contra a maçonaria que segundo ele seria a fonte de muitos males e de conspirações contra o Brasil. O delegado ouviu ainda o depoimento de outros presos entre eles Felipe Ramos ex-piloto de um helicóptero a serviço do PCC preso sob acusação de participar do assassinato de dois chefes da facção em 2018. Ramos teria admitido que a exemplo de Marvise tentou extrair informações do Adélio de modo a utilizá-las em um acordo de delação. Na cadeia o autor do atentado a Bolsonaro virou definitivamente uma espécie de bilhete premiado. em tempo o Planalto ainda não se manifestou sobre a proposta de perdão judicial apresentada pelo iraniano. Então essa é a matéria completa aqui da Cruz Ueta aqui o Adélio Bispo no depoimento que ele fez a gente passou esse depoimento na íntegra aqui. Questões a se pontuar esse conteúdo por mais que vocês tenham me mandado ele agora ele é de 2019 ou seja um ano depois do fato. Outra questão a se respeitar aqui é que vocês assistiram um sonho de liberdade tem uma cena que o cara fala assim aqui ninguém é culpado e no Carandiru também tem uma cena que fala assim aqui ninguém cometeu o crime só tem inocente preso aqui. Então o preso mente muito e principalmente quando há um interesse de liberdade quais são as barganhas de negociação de um preso. É justamente isso conseguir uma informação valiosa para um presidente da república. Agora quem prova essas conversas quem valida teria que fazer uma peneira um pente fino para validar e aí sim ver se faz sentido o que ele está trazendo. Agora por ele ter fama de mentiroso de não ter credibilidade a gente viu uma coisa parecida acontecendo com o tal do Dionísio no caso do Celso Daniel que do nada apareceu dando um depoimento que a mídia sustentava do crime político falando para o delegado Romeu Tumar Júnior e aí deu aquela reviravolta no caso depois ele acabou sendo morto pela própria facção que se orgulhava de ter a autoria do crime contra o Celso Daniel. Então me parece muito que o Farhad Marvisi ele está indo meio que nessa linha do Dionísio sabe de qualquer forma eu também não descartaria a possibilidade de ouvi-lo o Adélio pelo que a gente sabe continua preso em Campo Grande talvez ele tenha outros vizinhos lá também e talvez seria sim um caminho agora parece-me parece-me que tanto esquerda quanto direita querem saber a verdade desse fato e se esquerda e direita querem saber a verdade desse fato eu acho que a resposta teria que vir para todos e como vem a resposta com um depoimento do Adélio com uma entrevista direta através de um repórter bom como é o Joaquim de Carvalho que fez o documentário mas sem viés tira a carteira do veículo põe na mesa vai lá entrevista como o Cabrini que a gente entrou em contato com a produção do Cabrini e temos aqui uma palavra da produtora do Cabrini vamos ver se eu consigo pôr para vocês para vocês verem que o negócio é pesado não é fácil agora por que que interditam o Adélio nesse ponto perguntei deixa eu ver se eu posso pôr esse áudio né olha lá Adélio tudo bem obrigado por responder rápido aqui é o Thiago Parigene eu sou jornalista aqui de São Paulo a gente está com uma demanda em relação ao caso do Adélio Bispo eu sei que o Cabrini está na Record agora mas em 2018 estava tudo certo para ele fazer a entrevista com o Adélio e foi cancelado pelo STF o que a gente sabe foi o Gilmar Mendes que impediu essa entrevista de acontecer queria saber se você consegue me ajudar com essa resposta precisa saber se o Cabrini não tentou uma nova investida e o porquê que protegem tanto assim o Adélio sendo que já conseguiram entrevistar Stoffen quando estava quente a própria Elise Matsunaga e o Adélio que nem conseguiu consumar o ato do assassinato que ele tentou eles não deixam entrevistar muita gente fala que na verdade a facada foi falsa tem uma série de coisas né que ficam no ar por conta dessa restrição parece que ele está num presídio no Mato Grosso com transferência marcada para Minas Gerais mas não se sabe quando você consegue me ajudar nisso? Aí temos a resposta da produção do Cabrini Fago, boa noite tudo bem? Infelizmente sobre o Adélio quem cuida disso pessoalmente é o Cabrini tá? E eu acabei de consultá-lo e ele disse que ele não pode falar sobre esse assunto ele ele toca esse assunto em sigilo sem dividir até com a equipe tá? Sinto muito não consigo te ajudar Entendeu? Então é nesse pé é nesse terreno aí que a gente tá pisando então é por isso que eu preciso de você pra compartilhar esse vídeo pra levar pra frente se a gente quer buscar a verdade se a gente quer reativar um caso que muitos já querem enterrar pra você tá resolvido o caso Adélio Bispo escreve aqui pra mim você tem a resposta? Você sabe quem foi o mandante? Você sabe se teve mandante? você acredita que a facada foi verdadeira? Ou você acredita que a facada foi falsa? Conta aqui pra mim tá? É muito bom ter você aqui comigo não se esquece de se inscrever no canal pra gente se encontrar outras vezes em busca da verdade canal Tiago Parigiani sempre em cima da pinta se estamos aqui se estamos aqui por você esteja aí por nós Fala pessoal do canal Tiago Parigiani sejam todos bem-vindos segurem-se na cadeira porque você vai ver um depoimento que olha é de arrepiar é arrepiante pra você que quer saber assim como você quer saber quem foi o mandante da facada em Bolsonaro você queria saber quem matou Marielle Rony Lessa fez a sua delação fez uma uma delação é a delação o melhor nome pro que ele fez é isso e explicou detalhes que nunca tinham sido ditos ele conta aí diz que matou Marielle por promessa de chefiar uma nova milícia no Rio de Janeiro e isso passou no Fantástico a gente ficou buscando um mecanismo pra passar esses depoimentos aqui pra você que perdeu porque foi tarde pra caramba eu mesmo dormi e acabei tendo acesso a depois as informações e falei preciso trazer ele pro canal consignado inteligente também pro canal Tiago Parigiani então eu vou deixar na tela o Rony Lessa e vou soltar o áudio da matéria que foi exibida no programa Fantástico e a gente vem aqui nos nossos comentários colocando os pontos e no final eu venho trazendo a minha opinião de tudo isso que aconteceu de tudo que foi dito pelo atirador pelo homem que fez os disparos o Rony Lessa fala aí o que aconteceu matéria do Fantástico exibida agora no final de semana passado um assassino que sempre disponível o matador de aluguel Rony Lessa falou por duas horas sobre o plano de assassinar a vereadora Marielle Franco e de como acreditou que a proposta criminosa seria o negócio da vida dele não é empreitada para você chegar ali matar uma pessoa ou ganhar um dinheiro não Lessa diz que o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão e o irmão dele deputado federal Chiquinho Brazão são os mandantes do crime e que como pagamento ofereceram a ele e a um dos comparsas o miliciano Macalé uma área na zona oeste do Rio um loteamento clandestino que no futuro valeria milhões de reais era muito dinheiro envolvido na época ele falou em 100 milhões de reais que realmente as contas batem 100 milhões de reais o lucro dos dois loteamentos são 500 lotes de cada lado na época como até hoje não sei quanto para o dólar mas era mais de 20 milhões de dólares a gente não está falando de pouco dinheiro então isso aí foi um impacto ninguém recebe uma proposta de receber 10 mil milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa uma coisa impactante realmente a Under Armour está com 70% off em todo o seu site oferece a gente apontou aos investigadores com o uso de localização por satélite as supostas áreas onde seriam criados os loteamentos fantástico foi a região são duas grandes extensões de terra em Jacarepaguá na zona oeste no relatório da investigação a polícia federal afirma que depois de buscar informações por meio de fontes abertas humanas e material apreendido no curso das apurações não foi possível encontrar evidência concreta de planejamento de alguma ação no sentido de ocupação na área bonilessa não diz quando o empreendimento fora da lei aconteceria mas afirma que seria um dos donos com um poder criminoso que se refletiria até em eleições o que assumiria na verdade é criar uma milícia então ali teria a exploração de catonete a exploração de pômes a exploração de qualquer outra coisa que a milícia explora de gás a questão valiosa ali é o que é depois é a manutenção da milícia porque a manutenção da milícia vai trazer votos então na verdade eu não fui contratado para matar a Maria como um assassino de aluguel não eu fui chamado com a sociedade tá Ronilessa afirma na delação que teve três encontros com os mandantes dois antes do assassinato e um depois que aconteceram sempre no mesmo lugar aqui nesta avenida que fica perto de um hotel na Barra da Tijuca segundo o assassino sempre à noite para não chamar a atenção eu tive com os com os comandantes por três ocasiões né e eles simplesmente o domínio fala mais e o chico não concorda e um local obscuro um local até propício a um encontro um encontro assim digamos que secreto porque a situação pedia uma coisa dessa isso seria muito mais inteligente do que se andar numa churrascaria para tratar sobre a surpresa só que mesmo com pouca iluminação este é um local público que não está muito longe da praia e pela delação aqui estavam um miliciano um político um conselheiro do tribunal de contas do estado e um matador de aluguel tramando a morte de uma vereadora lá foi feita a proposta tá é a Marielle foi colocada assim como uma pedra no caminho ela teria convocado algumas reuniões ou uma reunião com várias lideranças comunitárias se eu não me engano no bairro de Vagem Grande ou Vagem Pequena naquela área lá de Jacarepaguá e justamente para falar sobre esse assunto para que não houvesse é é é adesão a novos loteamentos da milícia então isso foi o que a gente passou para a gente assim de uma forma rápida que a Marielle vai atrapalhar e nós vamos seguir isso aí para isso ela tem que sair também no relatório que cita a delação a Polícia Federal reitera que não conseguiu comprovar os encontros de Lessa com os irmãos Brazão a PF destacou que por falta de registros das operadoras anteriores a 2018 os investigadores não puderam fazer o cruzamento das antenas dos celulares dos envolvidos no período que teriam acontecido os encontros e assim determinar a localização deles a defesa de Domingos Brazão diz que não existem elementos que sustentem a versão do assassino confesso e que não há provas da narrativa apresentada o advogado de Chiquinho Brazão afirma que a delação de Lessa é uma desesperada criação mental na busca por benefícios e que são muitas as contradições fragilidades e inverdades o advogado de Chiquinho Brazão exigência explícita o Rivaldo disse que não poderia ser de outra forma sabe ele foi bem 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 firme isso foi como um dente então não é não e não pode fazer algo que quer Lessa falou sobre os supostos pagamentos ao delegado que teriam começado em 2017 antes do crime e como Rivaldo Barbosa atuou para tentar protegê-los da investigação depois do assassinato falar o tempo todo o Rivaldo está lendo que o Rivaldo já que o Rivaldo já está redirecionando virando o cajão para o outro lado é que ele teria de qualquer forma que resolver isso essa questão porque já tinha recebido para isso ano passado ano anterior e foi bem claro com isso não ele já recebeu desde o ano passado ele vai ter que dar um jeito então ali o clima já estava um pouco mais tenso apontam até mesmo naquela forma de te falar o assassino revelou o desespero do grupo quando percebeu que a proteção policial tinha acabado o Macarena disse que foi acionado por eles foi começar com eles dizendo que eles estavam revoltados da vida estavam incorporados porque o Rivaldo era o povo e o Rivaldo alegou que que não tinha mais como segurar fugiu a alçada dele e não tinha mais como segurar que eles realmente tentaram até onde deu e perdeu o controle um dia antes do crime Rivaldo Barbosa se tornou o chefe de polícia do Rio de Janeiro e um dia depois do assassinato nomeou um delegado Jiniton Lages para comandar a delegacia de homicídios no relatório da investigação a polícia federal afirma que a escolha de um homem de confiança serviu para que os trabalhos de sabotagem se iniciassem no momento mais sensível da apuração do crime os investigadores dizem ainda que Rivaldo e o delegado escolhido por ele só prenderam os executores por pressão imposta pela sociedade e pela mídia e para preservar os autores intelectuais A defesa de Jiniton afirma que a acusação contra ele é uma infâmia grosseira que ele é o herói do caso Marielle e não o bandido e que foi o delegado quem descobriu a autoria do crime e não a polícia federal No relatório da polícia federal os investigadores não apresentaram outros elementos que pudessem comprovar que Rivaldo Barbosa manteve conexão com os mandantes do crime nem com os executores O advogado de Rivaldo Barbosa alegou que o ex-chefe de polícia nunca teve contato com os supostos mandantes do crime e que não há um registro sequer de recebimento de valor proveniente de ato ilícito e criticou a atuação da PM dizendo que o relatório só se baseia nas palavras de um assassino sem nenhuma prova condutiva Rodileça foi presa em março de 2019 um ano depois das mortes de Marielle e Anderson a arma usada nunca foi encontrada na verdade quando eu pedi a arma para o crime da Marielle eu já tinha umas armas mas eu não vou descartar se eu posso mandar vir outra porque pra jogar fora a princípio é descartável tá eu não jogaria ninguém fora pô manda um rio aí pô a pessoa que quer matar alguém tem que ter um mínimo uma pistola pra te oferecer segundo Lessa quem providenciou a arma foi Macalé eu pedi a ele pra conseguir uma arma mas que não fosse uma revólver uma pistola quer dizer uma pistola eu resolvi e eu não precisava mais do que e ele vem com a metralhadora e pô o assassino conta que não concordou com o que foi feito com a arma depois do crime e eles bateram de frente da mesma forma que batia de frente com a questão da ordem do rival se batia de frente com a questão de demorar não foi como loucura é essa isso é um tiro no tempo isso é um tiro no tempo como é que você guarda uma arma que a arma for usada num crime o crime está chamando a atenção dessa forma era uma coisa mas não seria eu que ia mudar a história e diz que a arma foi devolvida ao mesmo lugar de onde saiu por ordem dos irmãos brasão quando a gente está entrando no carro ele 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 vai devolver esse negócio o cara tem que voltar no lugar aí o Macalé rebate ele de novo o Macalé vira e fala pô padrinho aqui não tem que ir pro lixo tem que jogar isso fora ele está doido não pode não pode não pode tem que voltar pro lugar não tem como poucos dias depois dois ou três dias depois nós fomos ao rio da espelha no relatório a PF diz que apesar de todas as informações sobre o armamento usado no crime não foi possível identificar a origem da arma nem a munição utilizadas na execução na delação Rony Lessa ainda revelou que Marielle não tinha sido a primeira escolha dos irmãos brasão em determinado momento a gente já já em 2017 17 se eu me engano ele veio com um assunto com relação no Marcelo Freire Rony Lessa diz que Macalé queria um sniper um especialista em tiro de longa distância ele afirma que sabe atirar assim e que tem experiência com o que chama de tiro de ferro o carro tem gente de segurança não tem tanto sniper no Rio de Janeiro eu posso até não ter o custo ser empreventado por um sniper mas todo mundo sabe que eu atiro em ferro em muitos anos e todo mundo sabe que eu atiro relativamente bem e teria condições de fazer aquele disparo no meio de 20 de segurança nós não vamos provocar uma pessoa qualquer nós vamos provocar uma informação fresca fui tirando isso da cabeça dele aí ele aceitou não não cobrou mais e ali foi talvez a nossa primeira entrada com relação a crime A PF conseguiu confirmar que Rony Lessa fez pesquisas online sobre políticos ligados ao PSOL na época incluindo Marcelo Freixo o Lessa o Lessa é um psicopata é uma pessoa que não tem qualquer respeito à vida respeito por ninguém né é um verdadeiro psicopata mas quantas pessoas ele matou antes da Marielle quantas foram centenas todo mundo sabe disso no Rio de Janeiro a psicopatia dessa dessa pessoa né somada a sua covardia porque ele escolhe a Marielle porque ele é covarde se soma um Rio de Janeiro onde crime polícia e política não se separam se soma um Rio de Janeiro onde muita gente tem responsabilidade sobre o que aconteceu o assassino confesso está no presídio federal de Campo Grande em Mato Grosso do Sul a delação foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal o Fantástico apurou que a defesa de Rony Lessa pediu a rescisão da delação premiada em abril porque ele não foi transferido para uma penitenciária estadual como previu o acordo nossa produção apurou ainda que a Procuradoria Geral da República alegou que estava em busca de uma vaga no sistema prisional de São Paulo que negou o descumprimento do acordo e que encaminhou uma solicitação ao STF para que o pedido de rescisão seja indefinido o Fantástico enviou um e-mail ao STF na sexta-feira perguntando se há uma decisão mas ainda não obteve resposta procurada hoje a defesa de Lessa diz que não pode se manifestar porque o processo está em sigilo com base principalmente no que Rory Lessa disse o STF determinou as prisões de Domingos Brazão Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa no dia 24 de março eles também estão em presídios federais Macalé apelido do ex-PM Edmilson de Oliveira foi assassinado em novembro de 2021 no início do mês a Procuradoria Geral da República denunciou os mandantes do crime ao Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes ainda vai decidir se aceita ou não a denúncia isso na verdade é uma grande quadrilha tá tanto Chiquinho Brazão Domingos Brazão os milicianos que ocupam os terrenos faz parte de uma quadrilha a parte administrativa a nível de prefeitura de de união seja o que for isso aí eu não tenho ingerência mas eles têm essa parte eles resolvem eles são os políticos que só trabalham com isso e eu não mas eu sou o cara da delegacia eu sou o cara do batalhão eu sou o cara que bota o dedo na cara do mal criado do miliceiro mal criado o senhor passou como é duro como é duro você ferir um mandamento sagrado não existe mentira perfeita não existe crime perfeito quem faz o mal sempre vai ser descoberto se não for descoberto aqui pela justiça dos homens vai ser descoberto pela justiça de Deus porque a gente tem um gestor que tá vendo tudo isso aqui olha o inferno que virou a vida desse cara é a conta que ele tá pagando pelas maldades que ele cometeu não é o primeiro crime pelo que falaram e o Rony Lessa pra mim mesmo em liberdade ele é um homem que já tá sentenciado infelizmente ali ou felizmente a gente não conhece a fundo a história do Rony Lessa então se lamentar por quem tira a vida dos outros também é uma coisa que meio contrassenso você aí do chat pode concordar ou discordar de mim mas ele é um matador profissional e matou muita gente então uma hora essa conta chega você faz o você planta planta e colhe aqui é sobre isso então essa é a reportagem do Fantástico que eu não consegui assistir resolvi trazer aqui pro canal porque tenho certeza que muitos de vocês também não assistiram muitos questionam a narrativa por ser da Globo falar que a Globo tá com uma política esquerdista mas eu acho muito contundente o depoimento dele e é muito claro que a gente tá falando de um preso que tá fazendo uma delação pra se beneficiar com alguma coisa mas eu acho que ele apontar nomes de pessoas e essas pessoas agora vão ser investigadas também pra confirmar o que ele tá falando e se não tiverem vínculo com o crime vão ser liberadas e ele vai perder a delação dele é assim que funciona mas eu acho bem bem válida a delação do Rony Lessa e aí você me diz se você achou válido se pra você esse crime tá resolvido o Pavinato veio pra cá e trouxe quem mandou matar a Marielle agora é quem mandou mandar matar a Marielle eu acho que esse crime aí tá 85% esclarecido bem diferente do caso Adélio que não tá nem 50% respondido ali o que aconteceu naquele dia 6 de setembro de 2018 se você discorda de mim fica à vontade também aí no chat e ele tá lá né do ladinho da Adélio lá em Campo Grande ali é como se fosse a Tremembé dos bandidos famosos aqui de São Paulo tava o Robinho né no Tremembé tava o Nardone tava a Ristofen tava os Cravinhos fica tudo em Tremembé e esses criminosos políticos aí acabam indo parar lá em Mato Grosso Campo Grande por que que não libera o Adélio pra falar também fazer uma delação como fez o Rony Lessa é o que a gente pergunta é o que a gente se questiona sempre se você tá comigo se você gostou do conteúdo deixa o seu joinha não se esqueça de se inscrever porque é de graça e você não me perde de vista pra gente descobrir as verdades desse país e tirar esse Brasil tão complicado cada vez mais a limpo muito obrigado pela sua audiência se inscreva deixa o joinha e deixa o seu comentário por favor